Vou começar a fazer a carne de panela. Sabe aquela carne de panela sem água? Então, é essa que eu vou fazer. Só que aí eu frito o alho bem amarelinho primeiro, antes de montar ela aqui. Ó, aqui ele já chegou no ponto que eu quero. Vou desligar e vou montar a carne aqui. Depois que eu fritei o alho, uma camada de cebola, um pouco de sazão vermelho. Gente, eu uso os temperos que eu gosto, vocês podem fazer do jeito que vocês preferir, tá? E uma camada aqui, ó, da costela. E assim por diante. Coloco sal temperado. Prontinho. Agora aqui, ó, eu tampo a panela e vou levar ela pro fogo. Assim que pegar pressão, eu marco 25 minutos e tiro, tá bom? Porque é uma costela linda, né? Então ela é mais molinha. Se for um outro tipo de porcela, dependendo, você vai deixar uns 40 minutos na pressão. A carne de panela já ficou pronta. Olha isso. Está desmanchando, olha. Vou provar um pedacinho aqui, pra mim ver como que tá o sabor dela. Maravilhosa. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí pra mim o seu like. Se inscreva aqui no canal. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, tá? Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.